Chegou o balanceamento de janeiro, 14 cartas podem ser alteradas. Todos os detalhes de como será o método aqui pra frente, fica comigo até o final desse vídeo. E aí seus gostos, já estão todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Franzotti. Eu me chamo Alan e hoje vamos falar sobre o balanceamento de janeiro. A primeira informação é que ainda não é um balanceamento final, por isso que eu coloquei a sigla WIP. Work in Progress significa trabalho em andamento, então vamos decidir ainda quais serão as cartas a serem balanceadas. E a segunda informação é que quem vai ajudar a selecionar essas cartas são vocês, é isso mesmo. Nós temos aqui 14 cartas e dessas cartas vocês vão escolher 3 buffs e 3 nerfs conforme os números das cartas que eu vou colocar aqui acima. Então vamos começar aqui no balanceamento, lembrando que esse balanceamento era pra ter vindo em dezembro e foi adiado pra janeiro. Porque eles preferiram ali fazer algumas mudanças, colocar mais algumas cartas, então vamos começar aqui falando sobre essas cartas que serão balanceadas. Serão no total 7 cartas nerfadas e 7 cartas buffadas, na verdade são 7 nerfs, 6 buffs e 1 rework. Então bora começar lá. Já tô aqui com a minha colinha, então vamos aqui pra primeira carta. Carta de número 1 vai ser um nerf, tá bom? Vamos fazer na sequência, ó. 7 nerfs, 6 buffs e 1 rework. Começando pelo primeiro nerf, primeira carta que vai ser o Pequeno Príncipe. É isso mesmo, o Pequeno Príncipe entrou aqui na lista, realmente é uma carta que tá aparecendo muito no meta. Todo mundo praticamente ganhou o Pequeno Príncipe, né? Quem tava acima ali da Arena 11 conseguiu ganhar ele grátis. E aí virou uma festa de Pequeno Príncipe, todo mundo utilizando, carta forte, novo campeão, etc e tal. Já mexeram algumas vezes, mas precisa ser mexido de novo, realmente é uma carta que tá muito poderosa no meta. O Pequeno Príncipe vai receber dois nerfs aqui. Primeiro nerf é na Guardiã. Atenção, uma informação muito importante que eu quero deixar aqui pra vocês. Eu mesmo tinha dito que era Guardião, mas na verdade a tradução está correta sim e se chama Guardiã. É uma mulher, tá bom? Isso foi confirmado pelo pessoal da Supercell. Eu fui atrás dessa informação que tava todo mundo me perguntando de novo. E aí realmente é Guardiã. Então peço desculpas aí porque eu mesmo falei que era Guardiã, mas na verdade é Guardiã. Então vamos voltar aqui. A Guardiã vai receber aqui um nerf de menos 11% nos seus pontos de vida. Eu não vou colocar a quantidade de pontos de vida porque depende do nível, né? Então se o cara tá nível 11 eu vou falar que vai passar de tanto pra tanto, o cara vai falar. Não, mas aí tá errado. Então 11% nos pontos de vida, conforme o nível aí, vai ser o primeiro nerf aí na Guardiã. E o segundo nerf vai ser no dano, menos 9% de dano, mas aí vai ser no Pequeno Príncipe. A segunda carta que vai ser nerfada é a Arqueira Evoluída. A Arqueira Evoluída também vem aparecendo muito no meta. Realmente é a melhor evolução disparada que tem no Clash Royale. Eu cheguei até a fazer um vídeo do ranking das evoluções. Muita gente falou, você tá louco, eu coloco a Arqueira em primeira. Meu Deus do céu, que loucura, que insanidade, você virou o Coringa. Rapaz, a Arqueira Evoluída é a melhor evolução disparada do jogo. Todos os jogos aí de alto nível, todo mundo utiliza a Arqueira Evoluída porque realmente é muito poderosa. E ela também vai receber dois nerfs. Começando ali pelo range, que é o alcance. O alcance vai diminuir 8%, menos 8% no alcance. Vai passar de 6.5 quadrados para 6 quadrados. E o segundo nerf é o Power Shoot Range, que significa o dano dela, né? O dano especial dela, que ela dá por ela ser uma carta evoluída, que vai ser de menos 10%. Ou seja, vai passar de 5 quadrados para 4 quadrados e meio. E a terceira carta que vai ser nerfada serão os Goblins. Atenção, porque aqui vai ter um detalhe muito importante. Porque você sabe que se você mexe numa carta como os Goblins, não altera só os Goblins. E sim, outras cartas que também utilizam Goblins. Então, prestem bastante atenção. Ó, além do Goblin, vai ser mexido, obviamente, no Barril de Goblin, na Gangue de Goblin, na Escavadeira de Goblins. E no Morteiro Evoluído, porque todas essas cartas saem o Goblin. O primeiro hit vai ser um pouco mais lento, mais 25%. Não, isso não é um buff, tá? Isso é um nerf, na verdade. Porque vai passar de 0.4 segundos para 0.5 segundos. Então, ele demora um pouquinho mais para bater o primeiro hit. Mais 25% de 0.4 para 0.5. Agora, a quarta carta da nossa lista aqui também altera não só ela, como mais uma carta. E essa carta que eu estou falando é a Fúria. A Fúria aqui vai ter menos 8% na sua duração. E por que ela altera outra carta? Porque o Lenhador também tem uma Fúria, hein? A duração vai passar de 6 segundos para 5.5 segundos. Vai ficar menos tempo na arena a Fúria. Já a quinta carta da nossa lista é o Barril de Bárbaro. O Barril de Bárbaro também é um feitiço muito utilizado. Principalmente no alto nível, que a galera sabe utilizar ele muito bem. E aqui a mudança é que ele vai ter menos 7% de dano, tá bom? Então, não vai mudar a interação com o Barril. Ele vai continuar eliminando o Barril da mesma forma. Só para ninguém ficar preocupado e maluco. Mas vai ter uma redução aí no dano. Porque realmente o Barril de Bárbaro, né? Ele dá um suporte muito bom por 2 de elixir. Você utiliza esse dano ali passando por cima das tropas. Ainda sai o Bárbaro ali para te dar o suporte e tudo mais. Então, eles decidiram colocar isso daí. Agora, a carta de número 6 que a gente vai ter aqui é os Recrutas Evoluídos. Os Recrutas Evoluídos é outra carta que vem empesteando o Clash Royale. Vem aparecendo em todos os jogos praticamente. E é uma carta muito difícil de defender. Porque realmente, quando você coloca os Recrutas Evoluídos em campo por 7 de elixir, é uma pressão muito grande. É difícil você defender com menos ou igual, velho. Você sempre tem que gastar mais. Porque, cara, é difícil demais segurar essa carta aqui. Principalmente quando você quebra o escudo deles ali. Começa a correria maluca de um lado ou do outro. Rebenta sua torre, velho. O Recruta Evoluído vai receber aqui menos 6% do seu dano, né? Aqui tá Damage Bonus. Ou seja, é o dano dele de carga, provavelmente. E falando em Recrutas, né? É claro que essa carta também teria que estar aqui. Porque ela é uma ótima carta também para combater os Recrutas. Mas, de repente, virou meta total também. Todo mundo utilizando. E é uma carta extremamente chata. Vamos ser sinceros, rapaziada. E de quem eu estou falando, obviamente, é dele. A carta de número 7, o Lançador. O Lançador, o Bowling, Bowling. Oi, bye-bye. O Bowler, o Lançador, ele também vem aparecendo muito no meta e no Clash Royale. E ele vai receber um Nerf parecido com os Goblins. Só para vocês entenderem a mesma lógica. Mais 20% no seu primeiro hit, né? No tempo do seu primeiro hit. Ou seja, vai ficar mais lento. Vai passar de 0.5 para 0.6. Então, para ele jogar a primeira pedra dele, ele vai demorar um pouco mais. Ele não vai chegar já. Ele vai jogar rapidão. Vai demorar um pouquinho mais. 0.5 para 0.6. Essa foi a lista das 7 cartas que podem ser Nerfadas. Vamos começar a falar agora sobre os Buffs, né? Se você já for inscrito no canal, eu peço encarecidamente o seu like, né? Quem já é inscrito, o godizão do canal, já deixa o like no vídeo também. E quem não for inscrito, eu convido você a assistir esse vídeo até o final. E se você gostar, aí você se inscreve. Combinado? Então, bora continuar aqui. Agora, as cartas que serão bufadas. Primeiro Buff, carta de número 8, é ele. O Gigante Esqueleto. O Gigante Esqueleto está sumido do meta, hein, rapaziada? Tem gente que tem saudade, tem gente que quer passar longe dele. Mas ele está aqui na lista dos Buffs. O Gigante Esqueleto vai receber um Buff de 7% dos seus pontos de vida, né? 7% dos seus pontos de vida. O Gigante Esqueleto, eu particularmente não sei se é esse o maior ponto que faz o Gigante Esqueleto não aparecer no meta. São os pontos de vida, de fato? Não sei, mas está aqui para a votação, mais 7% para o Esqueletão. Vamos para a próxima carta. E a próxima carta, atenção, isso daqui, meu Deus, vai gerar uma polêmica, mas vamos lá. Vamos lá, é a carta de número 9, é o segundo Buff. E a carta que eu estou falando é os Guardas. Nossa, mas por que os Guardas? Eles não são polêmicos. Está tudo bem, as Guardas são uma carta tranquila. Mas olha só o que eles estão pensando em fazer com os Guardas. Aqui os Guardas vão receber 7% de Buff no seu Shield HP, ou seja, nos seus pontos de vida do escudo. Pô, mas tranquilo, Ana, aí não tem problema, é só o escudo. Aí que está o grande ponto. Se esse Buff vier para jogo, os Guardas não morrem mais para as Flechas, velho, né? Atualmente as Flechas é o Counter direto dos Guardas. Você joga, já quebra o escudo, já mata eles de uma vez. Então essa alteração, eles não morreriam para a Flecha. Então prestem bem atenção no que vocês vão botar aqui, tá bom? Os Guardas aqui, mais 7% dos pontos de vida do escudo, não morrerá para a Flecha. Estou deixando bem claro aqui, que muita gente não vai falar sobre isso, mas já fui atrás da informação aqui, já vi que não vai morrer para a Flecha não, beleza? Agora vamos para a carta de número 10. O terceiro Buff aqui é o Rei Esqueleto. A Supercell gosta de Esqueleto, não é verdade? Gigante Esqueleto, Guardas, Rei Esqueleto, é tudo Esqueleto aqui, né? Mas enfim, vamos lá. O Buff que ele vai receber aqui é mais 7% de Hit Speed, da sua velocidade de ataque. Ou seja, vai passar de 6 para 5,5. Então o Rei Esqueleto aí vai ficar um pouco mais rápido. Vamos ver se essa mudança aqui vai mudar bastante ou não para ele. Eu sinceramente acho ele um campeão equilibrado. Eu não acho ele nem roubado e nem fraco. Eu acho ele um campeão equilibrado. Mas eles estão decidindo aqui dar esse Buffzinho nele. Agora a gente vai para a nossa carta de número 11. O quarto Buff, que é o Bombardeiro. O Bombardeiro vai receber mais 4% de dano. É isso mesmo, o Bombardeiro... Olha, sinceramente eu acho que ele aparece algumas vezes, mas não fede nem cheira também. 4% ali de dano a mais, acho que não vai deixar ele quebrado. Continuar a mesma coisa, na minha opinião. Então Buff aí no Bombardeiro foi o que eles colocaram aqui. Vamos para a próxima. E a próxima carta, a carta de número 12, é mais um campeão. Vamos ao nosso quinto Buff, que dessa vez será Cavaleiro Dourado. O Cavaleiro Dourado aqui vai aumentar o seu dano de Dash, né? Que é quando ele sai pulando e batendo em todo mundo ali. Mais 8% de dano no seu Dash, tá bom? Não é o dano normal dele não. É só quando ele avança lá na habilidade. Então Dash Damage aí, mais 8% para o Cavaleiro Dourado. Que realmente é um campeão que está, ó... Esqueci. Agora a nossa décima terceira carta aqui. Que é mais um Buff e é mais um campeão. Falando do sexto Buff, é a Rainha Arqueira. A Rainha Arqueira também predominou o Clash Royale por um bom tempo. Agora sumiu, né? Tá vendo aí o Pequeno Príncipe tá bem melhor no meta. Então, a Rainha Arqueira aqui. Duração da sua habilidade, mais 17%. Caramba, isso daqui, velho. Perigoso, hein? Não sei não, hein? Mais 17% na duração da habilidade. Passando de 3 para 3.5 segundos. Ou seja, vai ficar mais tempo ali invisível a Rainha Arqueira. Isso daqui pode mudar bastante coisa. Então, vamos tomar cuidado. Vamos ficar ligeiro com isso daqui. Melhoria aí na Rainha Arqueira. Bora pra próxima carta. Agora, a próxima carta aqui é um Rework, né? Não é nem um balanceamento e nem um Nerf, né? Porque meio que mistura um pouquinho dos dois. Então, a gente chama de Rework. É um retrabalho. E o retrabalho é na Escavadeira de Goblins. A Escavadeira de Goblins tem três informações aqui. Primeiro, o tempo de vida. O tempo de vida dela vai aumentar em 11%. Vai passar de 9 para 10 segundos. O tempo de vida é quando você joga ela ali em campo. E ela fica, né? Todo esse tempo aí. Fica 9 segundos atualmente. Vai passar a ficar 10 segundos. A segunda informação é o tempo pra sair o primeiro Goblin. O tempo pra sair o primeiro Goblin atualmente é 1 segundo. E vai ser de meio segundo, né? Ou seja, menos 50% do tempo ali, né? Então, vai sair mais rápido o primeiro Goblin. E a terceira informação são os pontos de vida. Os pontos de vida vão nerfar em 9%. Então, vai diminuir em 9% dos pontos de vida da Escavadeira. Então, essas são as 14 cartas que estão na lista do balanceamento. Lembrando que você vai comentar 3 números de buff e 3 números de nerf conforme eu orientei no início do vídeo. Não se esquece, ativa o sininho. Assim que sair o balanceamento final, eu trago o vídeo aqui pra vocês. Quentíssimo, fresquinho. Muito obrigado a todos. Até a próxima. E eu fui! E eu fui!